Ae, se derrete querida, quem sabe sabe, ae mulher, não adianta, não tem como, pega a visão sua puta Joga xe légua por cima mulher, passa a buceta por cima, bando pau, bando pau Vai 9 eu sei que quer, tu tá querendo, vai 9 eu sei que você quer, tu tá querendo, tu tá querendo 10 mid tá mandando, e o ritmo esse aqui, olhou, sorriu, piscou pra mim, é madeira É madeira, 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 é madeira É mano, bagulho é foda, você se perde já na, na melodia, tá ligado Olhou, sorriu, piscou pra mim, é madeira, é madeira, é madeira, é madeira, é madeira, é madeira Vai, vai, vai E ae DJ WA, já esquecendo a vinheta hein Pagabundo 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 Pega a visão sua puta Pega a visão sua puta Joga xerega por cima a mulher Passe a boceta por cima da p... Cibada p... Cibada p... Cibada p... Cibada pau A nova e eu sei quem quer Tu tá querendo Pai 9 eu sei quem você quer Tu tá querendo Tu tá querendo As mídia tá mandando E o ritmo é esse aqui Olhou, sorriu, piscou pra mim É madeira 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 É mano, bagulho é foda Cê se perde já na... Na melodia, tá ligado? Olhou, sorriu, piscou pra mim É madeira 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 Vai, vai, vai E aí DJ WA Já ia esquecendo a vinheta hein Pagabundo 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 Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Mardo!